Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que cês tão? Eu espero que 100% E é o seguinte, estamos de volta aqui com o metrô Êxodos A gente limpou esse vilarejo aqui, esse acampamento aqui né No episódio passado, eu falei pra vocês que eu ia continuar A gente libertou aquele coleguinha de cima da casa lá, tá ligado? A gente só soltou a faca, a faca dele lá Trocou uma ideinha, agora a gente tem que subir pra igreja Nossa missão é encontrar o Alyos na igreja, tá? Vamos subir então né mano, a gente não tem muitos recursos não Não tem muita coisa não, mas tá bom, né? Bora lá, bora lá organizar o esquema Já dá andamento nisso aqui, porque, opa Um poço ali hein mano A gente já pode dar uma Uma explorada aqui O que é isso aqui? Será que é acampamento? O que é isso aqui? Ah, uma fogueira Ué, tá contando como uma fogueira, será que tem como a gente dormir aqui? Provavelmente sim né Ah, tem como a gente dormir nesse banco aqui véi Tá, não, mas a gente não vai dormir não Vambora né Bora porque o negócio tá louco E a gente precisa... Olha o tanto de lugar que a gente já passou galera Não passou não hein, ali não O que é aquele? Um pântano? Que da hora Sei lá, vamos ver Vamos avançar aqui Vamos ver o que que pega Ah, tem uns molotovzinhos aqui E lá vamos nós né E se a gente encontra O Alias na igreja O que é isso aqui é um cemitério mano? Tá aparecendo né Tá Vambora Tá Vamos pegar esse tanto de recursos Vamos dar uma olhada né O que que a gente pode fazer Fazer umas virinhas Essa arma o que que a gente tinha pegado Acho que pode aumentar aqui o O pente dela Acho que aqui tá tranquilo né Tem mais nada não né Então beleza Bora lá Com o Pino A Caraca, mas que tanto de cadáver é esse? É um forte que tava aqui? Ah, tinha algum forte aqui? Alguma coisa? Tá Hum, dá pra gente cortar aqui Vamos ver Ai meu Deus Mano Não sei hein Deixa eu ver aqui Jogou um Molotovzinho nele aqui Oi, ele tá vindo velho Ah não, tá não Olha, será que ele bugou? Bugou nada Tá Parece que quando a gente joga um Molotov nele Ele dá uma atrasada né Oi Sai mano Sai mano Nossa meu Deus do céu Jesus Jesus Olha, tá aqui atrás velho Ah, dá pra gente Ai, peraí Ai Ai Corre velho Mais um Molotov né Acho que a gente tá Acho que a gente tá Tá dando Olha ele vai vindo Quando ele empina daquele jeito Ele tá vindo mano Sai velho Ai Nossa mano Mano, o que que eu fiz? Eu agachei na treta É muito doideira Ai meu filho Vai fora Tá A gente não tem mais Molotov Mas tem bomba né Caraca, tamo gastando os recursos tudo Véi Tá de sacanagem comigo Pô Ai Jesus Mano Cara, vai acabar minhas flechas Vai acabar tudo Pô O que que tá arrumando? Tá aqui até correndo Véi Vai, vou afastar um pouquinho Porque eu tô enxergando é nada aqui Ah mano Me devolve minhas flechas aí Pô Caraca, mano Que droga Véi A gente perdeu recurso pra caramba Ah Mas aí Ai Aí foi foda Pô Ah Vamos subir Vamos ver o que que dá Nossa Mas eu gastei recurso Meu Deus Munição Nossa Flecha Molotov Bolba Não, a corda tava lá Eu acho que a gente nem precisava enfrentar ele, mano Vacilo O que é isso aqui? Ah, combustível Provavelmente vai ter que usar aqui a geradora ali Na cara, né Fih Opa Vamos ver Acho que é Não, galera Ah não, véi Eu não sei se eu tô me sentindo Vitorioso Tá ligado Eu me senti num Oreguiudo Tá ligado Porque Eu não sei também, né Se tinha como, né Mas Tava aparecendo ali Que tinha como a gente Sair fora, velho Tava aparecendo muito Que tinha como a gente sair fora Tá Flash explosiva Agora que a gente tá com a nossa mochila A gente pode voltar com os nossos recursos Ai Que maravilha Acho que eu vou pôr de munição E Detector de metais, né Ah, isso aqui é muito bom Nossa Que maravilha, véi Tô sentindo falta disso já Não tem como a gente montar mais vida Mas A parte positiva disso É que a gente tá com vida boa Tá Ah, mano É ela que tirou a gente da água É a gente da floresta É a gente da floresta Que não tem como a gente da floresta É a gente da floresta Você vai precisar de um barco pra chegar até a reprise Não tem como a gente da floresta Não tem como a gente da floresta Não tem como a gente da floresta Tá Fica pensando aí Que a gente vai dar uma olhada aqui Se tem recurso Como é que tá esse negócio aqui Vamos ver, né A gente tá Escassez tremenda de recurso Tá legal Pelo jeito tá pitando alguma coisa aqui embaixo Mano Que falta que faz Esse detector de metais, hein, galera Meu Deus, cara Meu Deus Que falta que faz os recursos nossos, né Meu Deus do céu Nossa, tava feio, pô Nossa, olha aqui, mano Que dó Volca O instrutor Morreu salvando os nossos Capturado pelos saqueadores Nossa Que foda, né Mas tava pitando aqui alguma coisa Será que Tânia A instrutora Morreu protegendo um grupo de crianças Contra os lobos Que dó, velho Tá, vambora A gente precisa encontrar o elástico Nossa, olha que lindo, galera Caraca, mano Que lindo Vamos descer Ela falou que a gente vai precisar de um barco, né O que é isso aqui Que é isso aqui Olha que da hora O vento, mano Que eu tocando esse sino Que é isso Ah, é uma fogueira Pra gente dormir Tá Eu já tenho o arco Acho que Vamos dar uma olhada Nela Acho que liberou alguma coisinha Pra gente colocar Que beleza, né Tudo bem Nossa, tá lindo, velho Esse jogo Meu Deus Aqui não tem como fazer nada Aqui também não tem mais nada Bom, vamos descer, né Acho que a gente pode descer E ver o que que pega Tá, o que que liberou o cenário aqui Tá Tá, ó Pelo que parece Ela falou que pra gente chegar no Alayasha A gente vai ter que atravessar um forte Só que esse forte Na verdade A gente não precisa Nesqueceramente Sair atirando Tá ligado A gente não precisa matar ninguém, não Se a gente se esgueirar Ela falou A gente consegue passar do forte Sem ser visto Né Eu vou tentar Passar desse forte Eu não conheço o terreno aqui Eu não sei como é que funciona Mas Eu vou tentar passar desse forte O que que é isso que tem aqui pra cá Tá Pelo que parece Deixa eu ver Bom Aqui não tem nada Ah, tem uma escada aqui Não sei se a gente vai É Provavelmente a gente vai encontrar inimigo, né Ela falou que Os caras não é muito de dividir Ou seja Os caras são inimigos Mas também não precisa sair atirando Como ela falou Então vamos administrar bem isso aqui Pra gente não fazer cagadas Uma coisa que eu tô precisando Absurdamente É de recurso Ó Deu marcação no mapa Vamos ver Olha lá Constou como inimigo já Então Então Bora ficar esperto Vamos ficar esperto Tem uns caras ali já Tem um ali em cima Tem dois ali em cima Um de frente Um de costa Mas Vamos lá Parece que dá pra evitar Esses caras A esperta Que a gente não ser visto Eita Tem um cara aqui A nossa sorte só pior Não O que Mas quem Sabe aquele forasteiro Que os pioneiros capturaram Ah Tá falando de nós Ah Tem um barco aqui E daí a gente vai pegar Todo mundo mesmo Ai galera Não sei Acho que Dá pra gente cair fora Vamos cair fora Sem precisar enfrentar Esses caras Acho que é uma boa Porque tipo A gente pode até achar Recurso aí dentro Só que o que Que acontece Ai mano Vaza Vaza mano Vaza 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 Ai Jesus Corre Não Não para não Eu parei Pega o barco Vaza Véi Mas vai tirando em nós Sabe por que? Porque A gente morreu Nossa Foi um tirão O que a gente pode fazer É o seguinte Pra ser melhor Eu acho Pra gente ter mais certeza Que a gente vai chegar Do outro lado Vamos subir ali Vamos apagar Pelo menos Os caras dessa torre inicial Aqui Aqui ó Pelo menos daqui Pra eles não ter visão Nossa Porque se a gente pegar O barco Fazer barulho Os caras vai ver Então vamos tentar subir Como é que tá Zer Vamos subir Certo Daerra 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 Os outros caras E nós Eu não queria que eles visse não Mas Não tem jeito O cara acabou vendo Eita Os caras Que isso Mano Os caras mataram Muito rápido Meu amigo Os caras estão Foda Tá Beleza Eu ainda vou tentar Acho que vai ser uma boa A gente não tem visão Desse outro cara aqui A gente não tem Saiu, velho. Não vira, não. Fica quietinho aí. Isso. Fica quietinho, que é melhor pra você. A real assim pode ser regregada com certos explosivos. Usando os traços para atirar sem chamas, até as ruas e as setas comuns. Tá. Parece que deu certo. Parece que deu certo, né? Vamos ver como é que tá aqui. Eu tenho uma vida ali ainda no pente. Acho que a gente pode cair fora. Eu acho que... Eu acho que quem tinha visto... Agora a gente pode parar. Pegar essa parada e ir embora. Tá vendo? Tem que... A gente... O tempo que eu fazia ali é só derrubar o sentinelo. O cara tava tendo visão. Nossa, ali ia fora. Bora, né? Acho que não vou parar pra pegar esse bagunho em verde, não. Porque é um só. Agora eu não sei pra onde a gente vai. Tem esse lado e tem o outro. Vamos ver. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a gente vai ter que ruxar ali, velho. Não vai ter outro jeito, não. A gente vai morrer muito fácil. Vixi. Tem uma parada do meu lado aqui, mano. Mas dá pra ver se não tá a ação agora não, velho. Ó, o cara tá ali. Ah, como que tá aqui? Como é que é? Isso aqui é pra gente fechar o portão, será? Provavelmente, né? Isso. Tá legal do jeito que tá aqui. Beleza. Como que tá aqui? Por cima, será que tem alguma coisa? O problema é que ali pro meu barco, eu não vi saída pro meu barco, tá ligado? Eu não vi. Parece que não dá pra continuar com o barco, não. Ponto a cara aí, fi. Eu vi que cê escondeu aí. Vai logo. Tem um cômodo ali em cima. A parte boa é que a gente tá pegando recursos pra caramba aqui, hein, velho. Ó, tem um cara ali, velho. Nossa. Ai, acabou, velho, a munição. Nossa, tem uma bala. Vou dar uma bala no meio da lata dele ali. Ai, meu Deus, cheio. Ai, meu Deus do céu. Tem muito cara aqui, velho. Eita. Tá. Respira. Eita. Já era. Tem um aqui na esquerda também, cês ouviu, né? Ó. Acabou conseguindo fugir o outro. Eu não quero gastar a munição que eu tenho, velho. A flecha tá sendo boa porque a gente consegue matar os caras e ainda pegar a flecha de volta. Boa tarde. Nossa. Hum, lazarenha. Bom, acho que a gente pode tirar esse silenciador dessa arma aqui, né? Não tá dando mais, João. Ah, eu não tirei, não? O silenciador acabou ficando. Ficou nada, o cara não tá dando mais nada. Nossa, eu me ubele, suolo-te! Nичего strass, não. Vamo, o chujaco, eu me ubele! Eu vou... Ai! Acho que eu vou morrer. Cai muito no meio, não entendi de onde eu saí. Ai, eu morri. Bom, galera, é o seguinte, ó. A gente enfrentou aquele ursão, né? Acabou que... Ele tomou o nosso recurso tudo, velho. A gente enfrentou ele, mas tipo... Né? Não virou nada. A gente conheceu a Olga, né? Que, inclusive, é ela que salvou a gente no começo lá, né? Que... O nosso vagão lá caiu na água junto com a Lyos lá. Foi tenso, foi ela que salvou. E a gente continua no próximo episódio, então, tá? A gente tá indo rumo ao Alyosha pra encontrar, reencontrar ele, né? Eu tentei passar no silêncio aqui desse forte, mas tá complicado. Cês viram, né? Então é isso. Tamo junto. Grande abraço. Tudo de bom sempre e até o próximo episódio. Valeu, falou, falou, falou. Falou.